O que é um pensamento negativo? Por que ele surge? E como ele impacta a nossa vida, principalmente na nossa saúde mental e no nosso bem-estar? Um pensamento negativo não é apenas uma ideia passageira de pessimismo ou tristeza. Ele pode ser qualquer pensamento que diminua a nossa vibração, que nos faça sentir menos capazes, menos merecedores ou simplesmente infelizes. Vozes internas que muitas vezes dizem que não somos bons o suficiente ou que as coisas vão sempre dar errado. Mas por que nós damos tanta atenção para esses pensamentos? No ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro foi programado para estar sempre alerta aos perigos. E isso significa estar preparado para o pior. O problema é que hoje em dia esses perigos acabam se transformando em preocupações como problemas no trabalho, relacionamentos e até na forma como nós nos enxergamos. Esses pensamentos são muitas vezes produto do nosso subconsciente. Eles nascem de experiências passadas, medos, inseguranças e até mesmo crenças limitantes. Por exemplo, se em algum momento da sua vida alguém disse para você que você não era capaz de realizar alguma coisa, isso pode ter plantado uma semente que, se regada com dúvida e medos constantes, cresce e se torna um padrão negativo de pensamento. Além disso, os pensamentos negativos têm a tendência de criar um ciclo vicioso. Um pensamento leva a um sentimento. Esse sentimento desencadeia uma reação e essa reação produz mais pensamentos negativos. Mas presta atenção. Da mesma forma como podemos aprender a desenvolver pensamentos negativos, também podemos aprender a desprogramá-los. Podemos treinar a nossa mente para reconhecer esses padrões e, intencionalmente, escolher um caminho diferente. Essa mudança não acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada. Cada pequeno passo que você dá é uma vitória. E cada pensamento negativo que você transforma em aprendizado é um degrau a mais na sua escalada pessoal. Imagine que cada pensamento negativo é como uma nuvem escura no céu da sua mente. Essas nuvens podem parecer ameaçadoras e pesadas. Mas, assim como as nuvens no céu, elas não são permanentes. Elas passam. E, mais do que isso, elas podem nos ensinar sobre a tempestade que é a nossa vida emocional, nos mostrando o que precisa ser curado e entendido. A dica que eu te dou é a seguinte. Pratique a arte de observação sem julgamento. Quando um pensamento negativo surgir, em vez de tentar forçar ele a ir embora ou criticar a si mesmo, simplesmente o observe. Ao observar o pensamento sem julgamento, você abre espaço para entender de onde ele vem. Pergunte a si mesmo. O que esse pensamento está tentando me dizer? Que medo, que preocupação ele está refletindo. Essa curiosidade te permite aprender com o pensamento, transformando ele numa oportunidade de crescimento. Com o tempo, essa prática pode mudar a sua relação com os seus pensamentos. Quando você acolhe os seus pensamentos com compaixão e com curiosidade, você se abre para encontrar lições que estavam escondidas nas sombras da sua mente. Então, da próxima vez que você se encontrar com um pensamento negativo, lembre-se de que ele não define quem você é. Ele é apenas um sinal. E você tem o poder de observá-lo, aprender com ele e finalmente transformá-lo em algo positivo. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a se lembrar do poder que existe dentro de você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.